Governo se construiu a estrada direção Gleno Baposto-Leteforro, no Ermera Antiga. Presidente da Autoridade do Município Ermera, José Martino dos Santos Soares, informa a estrada direção Gleno Baposto-Administrativo-Leteforro, sem preocupação da população sireneã, também a condição de estrada a Tebes. José Martino afirma, Ministério de Obras Públicas, Tawona e Plano Prioridade, rodeada a estrada de Fere e a Tempo Bese. Sim, também, e mesmo a estrada não é problema, sabe, e daqui a Ermera, Tindan-Tindan, quase quando o tempo for, não é problema a estrada. E agora, o Ministério das Obras Públicas, que é o plano de reconstruir a estrada, o sigo Gleno Baposto-Armera e o seu irmão Baposto-Leteforro. E o plano de ONU, que é o tempo para que se implementa. O que é o posto, que é o posto? O posto, quase o posto, todo, e a linha não é, mas a estrada nacional não é. Não é preocupação agora, mas não é o posto Leteforro, Açabe, ou a atolia zona A. Agora, agora, está aqui. Enquanto a estrada direção posto Açabe, posto Atulia A, não Atulia B, se construí e atina em Rio de Janeiro, Rua Nulores, em Lima. Foi na Laisne, administrador posto Açabe, não residência será um sub-governo. Atuha de Lais, a estrada direção Gleno Báçabe, também e a Tempo Udan dificulta teve movimento transporte. Domingos Trindade, Domingos de Deus, RTT Ali. Atuha de informações factuais e não atuais. Se inscreva-se no canal RTT Ali e deixe o botão de notificação. O comentário não vai tudo para a mídia social Siracelic.